Era garantido que se você viesse a Kashi, você alcançaria Mukti. Ele estabeleceu o que hoje é chamado de Bhairav Yatana. Nos últimos 40 segundos, muitas vidas de karma acumulado se desenrolam rapidamente. Kal Bayrav significa o sombrio. Esse é um aspecto dele. Ele é visto de muitas maneiras diferentes. Essa é uma forma mortal de Shiva. Quando ele entrou em um modo destrutivo, não de destruir isto ou aquilo, de destruir o tempo, veja, todas as realidades físicas existem dentro de um espaço de tempo, não é? Se eu destruir o seu tempo, tudo acaba. Então, Kal Bayrav significa exatamente isso. Como a maioria das pessoas não escolhe viver de uma maneira grandiosa, elas têm uma aspiração, pelo menos querem morrer de uma maneira grandiosa. Essa pequena aspiração levou milhões de pessoas a Kashi para morrer. Então, na última fase de suas vidas, as pessoas vinham porque não viveram gloriosamente. Elas tinham um sonho de morrer gloriosamente, pelo menos. Morrer gloriosamente significa uma morte que leva não apenas à eliminação do corpo, mas a morte que leva a uma libertação definitiva. Era garantido que se você viesse a Kashi, você alcançaria Mukti, não importava que tipo de criatura ruim você tenha sido toda a sua vida. Então, todas as criaturas ruins começaram a vir porque elas viviam mal e queriam morrer gloriosamente. Somente a população dos nefastos se multiplicou. Então, Shiva disse, o lugar está ficando ruim com tantas pessoas desagradáveis. O próprio lugar se tornaria desagradável. Então, ele disse, é preciso fazer uma checagem. Então, ele estabeleceu o que hoje é chamado de Bhairavi Yatana. Você sabe o que Yatana significa? Yatana significa sofrimento final. É algo que acontece com você no inferno. Ele fará isso acontecer com você aqui. Os últimos 40 segundos da vida de alguém, se alguém estiver consciente ou se estiver em um espaço consagrado. Isso acontecerá distintamente a todo ser humano por qualquer que seja a razão que alguém esteja morrendo. Quer esteja morrendo de velhice ou de doença. Nos últimos 40 segundos, muitas vidas de karma acumulado se desenrolam rapidamente. Naquele momento, apenas esses 40 segundos, se você viveu uma vida de ignorância, se viveu uma vida de inconsciência, vidas de inconsciência, nesses 40 segundos, se você puder manter algum senso de consciência, ele disse que todas as muitas vidas acumuladas de karma, você se libera, você passa por uma fase intensa de apenas 40 segundos e ficará limpo e se dissolverá. Essencialmente, espiritualidade significa colocar sua vida em avanço rápido. Pode ser que você sofra muito mais, porque tudo está acontecendo em um ritmo acelerado. O que você teria estendido por 10 anos está acontecendo, digamos, em um mês. Portanto, a dose de intensidade do sofrimento por que você passa é grande. Pode haver momentos de êxtase e de alegria, mas há muito mais sofrimento, porque as coisas estão acontecendo rapidamente dentro de você. Então, pelo menos no final da sua vida, você quer acelerar o processo. Então, Bhaira Vyatana, tudo isso é devido a um poderoso espaço consagrado. Espaço consagrado significa apenas isso. É vida concentrada? Isso significa que a vida se torna tão concentrada que queima combustível kármico em um ritmo tremendo. Depois de algum tempo, uma vez que você se acostuma, não há mais Yatana, apenas queima. Simplesmente. Essencialmente, você está em uma rotação mais alta. Então, esse é o propósito de todo o espaço consagrado. Kashi é significativo por causa da enormidade, da maneira como eles a construíram, da estética e da beleza dela. Naqueles tempos, eles dizem que não havia outra cidade no planeta que fosse tão bonita. Todas essas coisas juntas tornou-se um grande atrativo quando eles criaram a atmosfera para obter o foco das pessoas. Então, Kashi não é só prazer e beleza. É um lugar onde as pessoas passam pela forma mais intensa de sofrimento porque ele coloca a vida em um super modo de avanço rápido. Coisas de muitas vidas queimam em um só momento. Então, aqueles que estão aspirando por Mukti, essa dimensão a que nos referimos como Mahakala se torna de suma importância, o templo Mahakala, ele vai lhe sacudir da raiz da sua existência? Música 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 Música